Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar uma receita que vai fazer os seus bifes render muito Eles vão dobrar a quantidade E fica muito saborosa, além de ser fácil de fazer Pra isso, nós vamos precisar de 500 gramas de alcatra Eu vou bater bem eles, pra que na hora que eu colocar os temperos, eles possam penetrar bem na carne Depois, vamos amassar 4 dentes de alho E vamos temperar esses nossos bifes Como eu amo alho, eu vou temperar com bastante Mas se você não gosta, você pode utilizar apenas 2 dentes de alho ou até mesmo 1 unidade Misture tudo muito bem Depois, nós vamos adicionar sal a gosto Eu adicionei 1 colher de chá, mais ou menos Depois, basta você provar pra ver se está bom a quantidade de sal Misturei novamente Depois, adicionei pimenta do reino E meia unidade de limão É importante que você coloque o limão e não deixe por muito tempo No máximo 10 minutos Porque ele pode acabar ressecando a sua carne E não é isso que a gente quer Nós vamos então misturar tudo muito bem Pra que esse tempero penetre completamente na nossa carne E vamos reservar Em um recipiente à parte, vamos adicionar 2 ovos inteiros 200 ml de leite 1 pitada de sal E 50 ml de água Vamos misturar bem Se você está gostando dessa receita, já vai deixando o seu amei e o seu comentário aqui embaixo pra mim Feito isso, nós vamos adicionar 1 xícara de farinha de trigo Vamos misturar bem até se transformar em uma massa bem homogênea Nesse ponto, é importante que você já aqueça o seu óleo pra fritar os bifes Nós vamos pegar os pedaços de bife e vamos mergulhar na nossa massa Até ela formar uma película bem fina em volta dele Feito isso, nós vamos deixar escorrer bem e vamos colocar para fritar É importante que seu óleo não esteja muito quente Porque senão, você corre o risco dele ficar dourado por fora e cru por dentro Quando você notar que embaixo já está bem douradinho Basta você virar ele e esperar fritar do outro lado Gente, essa receita é muito fácil e bem rápida de fazer E não se preocupe porque ele não chupa gordura Sem falar que a massa pega o sabor e o tempero da carne Fica maravilhoso Eu finalizei com queijo parmesão e olha só que delícia que fica E como rende esses bifes Eles praticamente dobram de volume, gente Fica maravilhoso Façam aí na casa de vocês e depois voltem me contar nos comentários o que vocês acharam E eu também quero saber se você já fez essa receita ou se você já conhecia Ela é uma receita de origem paraguaia e é muito famosa aqui na minha região Todo mundo ama fazer bifes dessa maneira Então comenta aqui embaixo pra eu saber A carne fica super suculenta e a massa fica com um sabor delicioso e bem sequinha Vale a pena fazer essa receita para o almoço ou para o jantar Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita Um beijão especial pra cada um de vocês que nos acompanham Fique com Deus e até a nossa próxima receita